Fala galera, beleza? Na semana passada a gente ensinou a tocar a música só hoje do Jota Quest E hoje a gente vai fazer um vídeo tocando ela na íntegra inteira, todas as passagens Tocando e cantando pra ficar mais fácil de assimilar cada uma das passagens, beleza? Um dia normal, olhar teus olhos de promessas fáceis e beijar a boca de um jeito que te faz rir, que te faz rir Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios e dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E me está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia E que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje 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 Só a tua presença Vai me fazer feliz Só o hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que te faça sentir alegria E não estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me fazer feliz Só hoje Amém 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 Amém